Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo do Dolphus World Cup. Essa é a terceira partida entre Emperor e Gin Tóxico, ou o famoso Gin Tonica. Os caras da Emperor estão buscando resultado, ganharam a primeira partida, perderam a segunda, e agora é a última e verdadeira partida entre esses dois gigantes. No mapa 25 da Arena Agultar, a Emperor vem com Feca, Cachorro e Stimmer, enquanto a Gin Tóxico vem de Shellor, Osamodas e Sacrier. Lado bom da Emperor, os caras tem muita, 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 muita resistência. Mano, é difícil de matar esses bonecos, o Stimmer provavelmente vai estar de suporte, cura, dando PA para os outros dois, que mano, aí tem o Feca escudando, tem o Cachorro que já é muito tank por natureza, e a situação fica bem difícil para o time da Gin Tóxico. Mas, por sua vez, um mapa gigantesco, todos os bonecos envolvidos nesse jogo têm uma mobilidade muito boa, só que a Gin Tóxico vem com o Shellor, Osamodas e Sacrier, os três batem pra cacete. Cadê o meu cu de boia? Se forem danados. E aí, Rosada, seu cu de boia vai de boia essa semana, meu querido. Valeu pelos bitola e tamo junto. E aí, Leandrinho, muito obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Se você tá chegando no YouTube agora, deixe seu like, se inscreva no canal, dessa forma você me ajuda bastante. E se você quiser assistir ao vivo, é só colar na nossa live. Um salve pra todo mundo que tá no chat, obrigado pelo apoio. E é isso, mano. Vamos ver o que tá rolando aqui, velho. Indo pra casa, Magão. Chegando lá, tamo aqui de novo, ok. Chama, papi. Salve, Nox. Nossa, o cara pegou o Shellor. Mal sabe que é o pior boneco. Sai fora, não, Zada. Já tá querendo ir de vala, né, mano? O Euron já tá querendo ser banido. Ó, o que eu posso dizer sobre esses times? O Shellor pode remover, o Oza pode remover, o Sacra faz coisa de Sacra, ou seja, bate pra cacete e dificilmente morre. E a principal diferença entre as duas equipes, mano, é que o time da Imperior tem muita erosão com o Killorf, enquanto que o time da Gintoxic não tem absolutamente nada de erosão. Né, só são os 10% de erosão base, que já são inerentes a todos os personagens do Dolphus, quando estão dentro de um combate. Então, eu realmente não sei o que vai dar aqui. O draft, tá aí, né, o sistema de draft, pra quem não sabe, é o sistema de escolha e banimento, ou banimento e escolha. E começa da seguinte maneira, ó. O primeiro time elimina um personagem que ninguém pode escolher. O segundo time elimina um personagem que ninguém vai poder escolher. O primeiro time escolhe um personagem. O segundo também, e assim sucessivamente, até que sejam feitos todos os banimentos e escolhas pra completar as duas equipes. E aqui fica na ordem, né, mano? O primeiro banido por esse time, depois o segundo banido por esse time, e assim vai até que seja completo o draft. A gente tá com as apostas valendo ainda. Quem ainda não apostou tem mais 5 minutinhos pra apostar. Já temos mais de 670 mil camas de gelo em apostas, mano. Estamos beirando ali os 800 mil, mano. E é isso, velho. Se você é novo no canal, fique à vontade para deixar o seu follow. Se você, por acaso... O Nico Minechelor, desde que nasceu que eu conheço, só reclama de todas as classes. Não deve ser tão bom. Sai fora, irmãozada. Schelor é o melhor boneco. Respeita, rapá. Se você, por acaso, é assinante da Amazon Prime Video, saiba que você pode ser um sub na Twitch. Sendo sub, você tem várias vantagens. Você me ajuda muito e participa de sorteios exclusivos. Pra quem não sabe, nós atualmente também temos uma loja. O Dolphys Alcubo tem uma lojinha. Então, o site da loja está na descrição do vídeo também. Você pode comprar itens como este. E acredito que na hora que você estiver vendo o vídeo, se ainda não tiver esgotado, esse pingentinho aqui, esse pinzinho, botãozinho, pra colocar na mochila, no chaveiro, aquele chaveiro de fita da chave, enfim. E tem também a camiseta do Dolphys Alcubo. Comprando qualquer um desses itens, você me ajuda muito. E ainda tem produtos feitos com muito carinho. Mano, tamo junto e bora que vamos. Daqui a pouco começa o jogo. Chega de marixã. E é isso, velho. Bora, Jim. Me deixa mais rico pra eu comprar todas as Cubobox do Healy. O cara pegou o Ságrido. Vou dar ruim na bebida alcoólica aí. Olha o Amertiste como é que vem. Salve, Arthurzinho, meu querido. O Ságrido deu uma decaída, hein? Ninguém mais tá pegando. Hoje teve Ságrida. O time da Gintoxic pegou o Ságrido, Arthur. Mas perdeu. Pegou o Ságrido e perdeu, mano. Salve, salve. Seja muito bem-vindo. Simple Cookie. É isso? E aí, Simple Cookie. Seja bem-vindo, mano. Decaída deu esse cenário do streamer. O cenário do streamer, em breve, estará mais da hora do que nunca, Guibe. Eu aposto com você. Que até você, que é um cara chato, vai achar que ficou legal. Vamos fazer essa aposta, Guiibola. Vai ficar da hora, mano. Vai ficar da hora, pessoal. Estamos preparando uma coisa bem legal, com muito carinho. Ságrida é um boneco muito quebrado. E aí, Bideludo? Ságrida é bala, mano. Manda um pingente pra mim, Magão. Acompanho desde o tempo que você fazia transmissões ranhento. Alex, você sabia que, graças à stream, eu estou fazendo um tratamento pra alergia, mano? Então, graças a vocês da live aí, eu pude pagar o meu tratamento pra alergia. E por isso eu não fico mais ranhento na stream, velho. Minha rinite está sendo tratada, mano. Assim como todas as minhas outras alergias. Muito fera, mano. Não tenho mais crises alérgicas faz um bom tempo. Graças a Deus. Bruno, você disse que quando tivesse um novo cenário, também teria a Cubo Dourada. Mas eu ainda não estou no novo cenário, Vitadão. Só estou no lugar que ele vai ficar. Fala do chat, né, Igão? Game, não tem moral, não. Não lembra de ter jogado comigo? E lembra do Kiara. O Eron ficou traumatizado com essa porra. Quem passou? A Imperor? E aí, Renan? Estamos no último confronto entre Imperor e Gintoxic. Pra você que está vendo pelo YouTube, galera, desculpa, mas eu não vou ficar editando. A gente fica aqui trocando essa ideia sempre. É pra você que está vendo aí, que ainda não colou na live nunca, ter também uma experiência aí de como funcionam as nossas lives. A gente ficar conversando aqui com a galera, todo mundo junto. E é isso, mano. Vamos ver como é que vai ser, velho. A Imperor vem de Feca, Cachorro e Stimmer, enquanto a Gintoxic vem de Shellor, Osamodas e Sacrier. Mano, seria muita maluquice da minha cabeça esperar que o time da Gintoxic venha full dano? Porque eu definitivamente não queria ver esse Shellor com retirada PA, velho. Eu não quero ver isso, na verdade. Só removendo e batendo mesmo, mano. Por favor, velho. Que assim seja. Do outro lado, tem a Imperor de Feca, que deve estar de retirada PA, ou de Int, né, mano? Pra garantir que ninguém vai morrer também. Eu não sei, de verdade não sei. O problema é que a Gintoxic tem que tomar cuidado com o glifo de gravidade do Feca, tem que tomar... Ah, acho que é mais isso, mano. Tem uma esquivinha de PA, né? O Euron também não lembra do game. Tá 1x1, nada. É 3v3. O jogo tá pra começar, mano. Daqui a pouco começa. Tô esperando os caras startarem. Já tá o servidor inteiro aqui do KTA no Espectador, e eu não sei por que caçambas os caras ainda não deram pronto. Esse Feca vai carregar solo. E aí, Gela? Tá torcendo pra Imperor, Gela? Pra quem você tá torcendo, mano? Fala pra nós. Qual foi os caras negando a voz do Robert Euronzada? Sem saber os status, quem tu acha que é o time favorito? Mano, o favorito é a Imperor, cara. Porque é um time mais tradicional. Os caras jogaram tudo que é campeonato. Não tem como eu falar que o Gintoxic é favorito. Eu mal conheço esses caras, velho. Mas, pelo que eles bem apresentado, eu espero que eles farão um excelente jogo, mano. E vai ser divertido se eles conseguirem bater na Imperor, mano. Eu achei que a Imperor ganharia em duas partidas e fui surpreendido pela vitória da Gintoxic no segundo jogo. Então, isso me animou bastante pra assistir o terceiro. O segundo jogo, inclusive, mano, foi uma das batalhas mais da hora em que a Imperor perdeu, mano. Que a gente tem registro. Então, se você não viu, ele também está no YouTube. Não esqueça de deixar o seu like e assistir o vídeo também. Eu aposto em tudo e que o... Que o meta é álcool. Se a Imperor cair, coloca o título pro alma. Já pensou, gato nego? Salve, Nayo Mola! Seja bem-vinda! Como é que você está? Esse Robert é o baiano mais rico do Willy Mago. O moleque tem 4 BK por mês. E aí, Robert? Deixa nós ricos também, mano. Que é isso tudo de camas na aposta? E aí, Nayo Mola? Já apostou? Faça a sua fé, Nayo Mola. Está acabando o tempo para apostar, hein, pessoal? Já temos mais de 700 mil camas de gelo, se eu não estiver ficando maluco. Estamos beirando 700 mil camas de gelo. E é o último minuto para vocês apostarem. Literalmente o último minuto. Quem quiser apostar, a hora é agora. O Flo já mandou ali, ó. 23 e 11, a Emperor está atrasada. A Emperor está fazendo o jogo da mente aí para cima dos caras. A Emperor sempre faz umas coisas dessas, né, velho? A Emperor sempre faz uns bagulhinhos desses, uns joguinhos da mente, tá ligado? Dá uma segurada para dar um pronto. Espera até o último segundo para dar o dali. E aí, começou. Escuta aí, ó. Obrigado, meu amigo, obrigada. Você fez sim, Sete Copas. Imagina. A gente ainda vai fazer isso. Faremos isso ainda, Sete Copas, meu amigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho. E começou o jogo, mano. E o Shadow está do jeito que eu não queria que tivesse. O Shadow está de retirada PA, mano. Ai, cacete, viu, mano? Shadow de retirada. Sacra de... Sei lá do que está o Sacra. E o Oza vem também, não sei do que, mano. Sete Copas, muito obrigado pelos sete meses, meu lindo. Salve, Rick Reis. Muito obrigado pelos dois meses, mano. Tamo junto. Pegue o seu Toad e dá-lhe que vale, mano. E aí, Seven Cups? Depois eu tenho que te dar um salve, meu amigo. Porque eu vou te mandar uma paradinha aí pelo correio. GGRP nessa porra? É nada, Lagartixo. Calma, o jogo mal começou. Vocês estão desesperados? Ó, o Shadow está de retirada e o time da Imperial está sem esquiva, mano. Não é de tudo ruim, não, cara. E o Shadow já está crescendo um síncrono, mano. Nunca vi esse cara jogando de Shadow no Curry. Vamos ver. Eita porra! O Clóvis já está na beça do Sacra, mano. Meu amigo Charles Broccoli. Pessoal, nós temos dois minutos e meio aí para participar de um hype train. Se tiver mais um sub ou 100 bits na tela, rola o hype, hein, mano? Sacra de sei lá, esse deve dar dano. Com certeza dá dano na mola. Ó, o Montesquieu de Killorf já deu 30% de erosão no Sacra. Killorf está de chance, está usando o Crocálibur. O Sacra tem incríveis 20% de reza água, mano. Puta vida, mano. Iniciando o hip. Ah, fala dele. Tamo junto, Guaraná. Muito obrigado pelos beats, meu amigo. Valeu pelo carinho, mano. E aí tamo no hype train, rapaziada. Agora se você escorregar seu sub, sub de presente ou beats, você ganha emotes de hype train e me ajuda bastante, velho. O flow sempre focado, o Sacra está ferrado. Está ferrado, mano. Esses baiano no início do fractal aparecia pedindo para eu magiar item. Colocava três runas para eu fazer o permage. As três runas não eram as do item e eu tinha que magiar com as minhas. É isso, era ousada. Os caras parecem o Lucas Beats. O Lucas Beats é um monstro, rapaz. Ó, o dragão foi removendo ali o Montesquieu. E vamos ver, mano. Como é que esse sacra vai bater do quê, né, mano? Tá lá. Tá lá. Valeu pelos beats, pacificador. Tamo junto, meu amigo. Obrigado pelo carinho, velho. Estamos a um sub de chegar no nível 2 do hype train, hein, pessoal? Se você quer escorregar um sub, a hora é agora. Ó, o Sacra já deu reforço. O Sacra não, o Feca. Deu reforço, deu muralha. Turno 1, mano. Olha onde já está o time da Imperior, cara. Meu Deus do céu, mano. Vai dando uma cegueira, tirando o PA do cara que tira a PA. E colocou o glifo de retirada a PA. Tirou só dois PAs ali das invoques e um PA do Ragaço e do Flow. Ok. Quem joga agora é o Flow. Ele já foi dando mutilação. Tem oito PAs, sete PMs e um sonho. Vamos ver o que ele faz, mano. 3.835 de vida máxima. Tchau, me recuso a ver a minha derrota. Qual foi, lagartixe? F. Red Kenneds. Eita porra! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Senhor e senhora magos. Estamos juntos, sete copas. Muito obrigado pelo carinho, mano. Sete copas mandou mil bits, mano. Muito obrigado, sete copas. Você é o cara, velho. Juro, juro, mano. Eu sou muito feliz em poder contar com a sua amizade e com o seu companheirismo na live e com o seu apoio, mano. Muito, muito obrigado. De verdade, mano. Muito obrigado, sete copas. Senhor e senhora magos, né, mano? Fala de nós. Estamos casados. Até mudou a voz do menino. Ah, já ficou emocionante, né, mano? Se segurou muito, conseguiu segurar as lágrimas. Olha os caras, mano. E aí o Shellor vem maluco, ó. Já gastou até a mumificação. Ele levou o F.E.K.A. lá pra casa do chapéu. Olha o que ele fez, mano. Ele usou a variante do rebobinado. Jogou o F.E.K.A. lá longe. E aí vai dando respiro pro seu time, hein, mano? Vamos ver o que vai sair ainda. Tirou uns PA ali do cachorro, mano. O cachorro tem 12 APs, mano. Vai bufando pelo seus aliados ali. E é isso, velho. Qual foi, sete copas? Obrigado pelo carinho, mano. Sete copas escorregou 10 subs de presente pra toda a turma, mano. Muito obrigado. Acabando o jogo, eu mando pra turma aí o convite pro grupo do subs. Magolando, magolino mais um mês. Que esta vindo. Bora que bora. Bora que bora, Exo Mago. Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado pelo resub. Sete copas. Já falei que eu te amo hoje, meu amigo. Eu te amo. Muito obrigado pelo carinho, mano. De verdade, pessoal. Estamos no nível 4 do Hype Train. Falta um sub pra gente dar o Dali. E quem quiser, aí aproveita, hein, mano. Aproveita que tá cheia. Ó, o Oza. Mano, a luta pro Gen Toxic tá muito difícil, né, mano? O Sakura já tá com 1.790 de vida, 3.079 de vida máxima e tá complicado. Ó o Betão, como é que vem, Betão. Obrigado, mano. Obrigado pelo Prime, velho. Muito obrigado pelo carinho, Notorious. Tamo junto, velho. Bora pro Weep Mago. Muito obrigado, mano. Eita porra! Dali. Os caras tão doidos. O Sete Copas mandou mais 800 bits. O Só a Rota já foi dando resub 2 meses, mano. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo carinho. O Pacificador já vai mandando mais 30. E é isso. E nem a luta. E nem a luta, Rosola. O bagulho tá louco, mano. O bagulho tá louco na luta, mano. Mas tá difícil, cara. Tá faltando entrar um dano aí por parte do time da Gen Toxic, mano. Tá faltando entrar dano. Gente, muito obrigado pelo Hype Train. De verdade. Vocês são foda. E é isso, galera. O chat enlouqueceu, velho. É o Hype. Dali, mano. Eu mando uma. Eu mando uma. Toma. Valeu, heronzada. Tamo junto, velho. Ó, o Feka conseguiu chegar de novo. Sentou-lhe o glifo gravitacional. E aí fica difícil, hein. Aí os caras já vão mandando GG. Porque o Shadow gastou o glifo, tá ligado? O Shadow gastou o glifo de não travar ninguém. Mas o Feka não trava o Sacra, velho. Aí o Sacra vai sair vazado, mano. Tá difícil, hein. Naio Mola, muito obrigado pelos nove meses. Nasceu. Já te falei. Você não falou o nome, né, velho? Olha como ela vem, né? Fala dela, Rosinho. E aí, Naio Mola, muito obrigado pelo carinho, gente. Muito obrigado. Estamos a um sub de concluir todos os níveis do Hype Train, mano. É isso. Muito obrigado, pessoal. Já era, Gela. Tá difícil, né, mano? Tá muito difícil pro time da Gintoxic, cara. Sei lá, faltou dano. O Shadow check tá de dano, mano. Faltou dano esse pá, mano. Mas calma também. Turno três ainda. Os caras tão ganhando o maior escudo da Pyritec agora. E vamos ver o que que sai. Eu dou dois sempre por mês. É isso, Naio Minha. Meus 30k tá indo de água abaixo? É, Gato Nego. Tá duro. Vamos ver o que vai fazer o Ar de Porteira, mano. Já vai tirando dano do Sacra. Aí, uma coisa que o time da Gintoxic já nem tinha tanto. E vai perdendo pouco que tinha, né? Mas, beleza. Vamos ver o Sheller. 13 APs e 6 PMs. Ele tem que fazer alguma coisa, né? Nossa, ele tá full travado num Pescador, velho. F turno do Sheller. Vai tirando dois PA do Killorf. Vai tirando um PA do Ragácio. E Fé, né, mano? Nossa, cara. Ele vai ficar dois turnos nesse Pescador, mano. Meu amigo Charles Brovolis, mano. Botou o Shaffer ali. Sei lá pra quê. E aí, já moeu, mano. Aí, moeu. A Impero sofreu um jogo ali, mas esse aqui tá bem tranquilo. Killorf agora vai vir fazer a farra pra cima do Sacrier. Não tem nem muito o que a gente ficar vendo, não, mano. Olha, perdeu quatro PA ali no glifo do próprio Fekka. Mas já vai trocando de lugar no rádio. Tá batendo muito no rádio. Olha isso. Olha o Tibia, mano. 734 na Tibia. Aí, as chances da Gin Tônica vão de rala, mano. Quebraram a garrafa do Gin. E é isso, né, cara? Garrafa de Gin caiu no chão. 1.595 de vida do Sacrier. 3.500 de vida máxima. Enquanto todos os... Ô, louco, Euronzada. Humilde, mano. O que é isso? Fala dele, mano. Ah, fala, Euronzada, mano. Escorregou cinco Samy de presente. Muito obrigado pelo carinho, Euron. Monstro Sagrated. Tamo junto, mano. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Hype Train nível 5 concluído. Vocês todos são muito fodas, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela companhia. Por me manterem motivado, mano. Eu vejo que muitas das pessoas que colam na live costumam reconhecer minha dedicação e minha entrega pro canal. E eu fico muito, muito feliz com isso. Mas eu não seria tão dedicado e tão entregue se eu não tivesse o apoio de vocês, mano. Tenho certeza que vocês fazem parte disso tanto quanto eu. Muito obrigado pelo carinho e tamo junto. Eu não vou chorar, não. Tô segurando. Tô segurando, habitado. Eu vou chorar, não. Tô safo. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. De verdade. Ó, lá vai o Ragasso. O 14 AP 6 PM. O sonho tá difícil pra ele, mano. Tá difícil pra ele. Mentira, pro Ragasso tá fácil. Tá difícil pros caras da Gintônica, né, mano. Já nem sei mais o que eu tô falando. NA na ração, mano. Matou o Syncro de Vala. Só pra garantir, né, mano. Só pra ficar tranquilo. Filha da mãe do Ragasso. Matou o Syncro. Já deu vulnerabilidade corpo a corpo no cachorro. E aí é duro, mano. Vai roubando fuga do Sacrier. E vamos ver o que o Sacrier vai fazer, né, mano. Tem 3 e 400 de vida máxima ainda. Tem que conseguir encaixar um dano nos caras aí. Porque se não encaixar, é F, velho. Hype Squack, velho. Fala de nós, mano. P.U.E., mano. Dá-lhe que dá-lhe, velho. Obrigado a todos os envolvidos pelo Hype Train, pessoal. 16 subs e 2 mil bits. Vocês são do caralho. 7 Copas. Muito obrigado, mano. Verãozada, 7 Copas, o Exo Mago, o Nayo Mola, o Guaraná, o Pacificador, a Nayo Mola. Mano, todo mundo que participou. Muito, muito obrigado. Vocês são fera. O Betão, Notórios e Dali. Tira os estados pra gente ver melhor. Qual que é o atalho que tira estado, rapaziada? Eu não lembro. É alt o quê, mano? Alt 7? Alt 7, justo. Obrigado. Obrigado, Tom. Tirar as montarias? Eu não gosto muito de assistir jogo sem montaria. Mas como aqui a gente já sabe quais são as montarias que estão, eu vou tirar pra ficar mais fácil a visualização. Ó, o Shellor tá travado por 2 adversários. Ou tá travando 2 adversários, né? Depende do ponto de vista. Colocou um novo quadrante, tem 9 PA, 6 PMs e o sonho. E tem que tirar os PA ali do Killorf novamente. Vai tirando bastante PA dos caras, hein, mano? O Q. Ele vem no vem, hein, mano? 7 PA no Killorf, 10 no FECA. Buffou PA no próprio Sackler. E é isso, mano. Vamos ver o Killorf. 7 AP, 6 PM, o sonho travado no Shellor. Vai colocar ali alguma coisa? Não. Renovou a gangrela, ok. Tem 3 PAs ainda. O problema é que entrou já muita erosão no Flow. E eles não conseguiram aplicar nada de dano até agora, velho. Já estamos no turno 4 e os caras da Imperial nem apanharam, mano. É, esse time da Imperial era aí que tanca tudo, né, mano? Difícil demais, velho. Tirar estado é horrível, Vicky? É, é um pouco, né, mano? Às vezes é bom pra ver uma jogada ou outra, né? É que ele tava muito poluído com todo mundo no Glypho, né? Mas o Glypho do FECA já vai acabar. Esse Glypho desgraçado aqui. Aí a coisa já fica um pouco melhor. Confio na puni do Sackler batendo 5K? É, mano. O Sackler pode dar uma punição daqui a pouco, né, mano? Ele tá com 3 em dívida máxima. O Oza já vai entrando no modo Dragão. Bateu um pouco ali no Steam e ele ficou por isso. Eu tenho que sair. Abraço uma gola e molecada do chat. Eita porra, mano. Sei não. Acho que hype fraco. Nível 5 e muito e azia para mim. Desculpa a desumildade. Não consigo ficar quieto quando gosto de alguém menor que 3. Tamo junto, Sete Copas. Você é um monstro. Nada te para, meu amigo. O Sete Copas já fez uma doação de 25 mil beats. Sete Copas, muito obrigado pelo carinho, mano. Não tenho palavras pra te agradecer. Saiba que você é um cara muito, muito importante. E é isso, mano. Muito, 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 muito obrigado, mano. De verdade, cara. Muito obrigado pelo companheirismo e pelo apoio. Seja ele lá qual for, mano. Não só de beats e subs e de nada. Mas pela presença e pela amizade. Sete Copas, você é fera, mano. Sete Copas, meu sugar daddy. Brabíssimo. GG's na tela, né, mano? 25 mil beats, mano. É muita coisa, velho. O cara já deu 150 subs de presente e 25 mil beats, mano. Eu nunca imaginei que eu teria alguém que desse mil beats no canal. Imagina 25 mil. Tá banido? Você tá maluco? Sei não. Te pediram uma coisinha pra você. Você nem me responde, nem falar. Qual foi, Seven Cups? Claro que eu te respondo. Pode falar o que você quiser, meu patrão. Ó, o... É, o Saka tá indo de morte, mano. É o Vicky? Justo. Desculpa, porra. Pensei que era eu. Eu ia falar qual foi, Seven Cups. Ele tá falando com o Vicky doido. E a streamer não deu chat. Desculpa, porra. É nóis, Betão. Salve, salve. Muito obrigado pelo follow, mano. Ó, vez do Shellor, mano. Vamos, Shellor. Faz alguma coisa, cara. Shellor de retirada aqui era... Fiasco, né, mano? Não acho que foi a melhor escolha. Os caras tinham que ir tudo de dano e tentar uma medição de louco, mano. Mas a iniciativa também ficou ruim. É que ele tem o costume de não responder. É, então. Tem esse detalhe, né, Bicadelo? Tem esse detalhe, Bicadelo. O Shellor vai tirando muitos PAs do Killorf. Deixou ele travado, mas ele ainda tem 11 PAs, mano. Eu avisei esses Shellors de hoje em dia. Ai, ai. É, o Killorf vai mandar o Sacra de Vala, mano. GG. GG, os caras já quitaram. E acabou, mano. Cinco turnos. Imperor classificada pra semifinal. Qualquer um que vencesse esse jogo seria merecedor da vaga, né, mano? Eu fiquei muito feliz de ver a Imperor apanhando, de ver a Imperor sofrendo. O jogo que a Imperor perdeu foi muito emocionante. Essa daqui eles ganharam com um pouco mais de tranquilidade. Aqui a Imperor foi a Imperor, né? Que a gente tá acostumado, teve a superioridade nas escolhas de build, na escolha do draft e no jogo. Mas no jogo anterior foi outra pegada, né? É da hora ver que a Imperor também perde, né, mano? Parabéns aí a Gintoxi que fizeram uma linda história até essa parte do campeonato. Qual foi? Não, e contigo não. Vamos montar essas builds aí, sete copas. Aguenta aí que nós já montamos, velho. E é isso, mano. Ó, foi duro pra Gintoxi essa terceira derraneira, a última aí. Essa última partida foi bem difícil pra Gintoxi, que os caras não conseguiram encaixar o jogo. Tomaram uma contra-golpe da Imperor, né? Cutucaram a onça com vara curta, né, mano? Ganharam na anterior, deixaram os caras brabo. Mas fizeram uma linda participação no campeonato. Parabéns a eles. GG na tela aí, todo mundo. Bora pagar as apostas, mano. Vamos ver aqui como é que foi. Deixa eu abrir o pop-up das apostas aqui pra turma ver. E... é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Não esqueça de participar das nossas lives também na Twitch. 65% dos apostadores foram na Imperor, contra 35% na Jim. O Lagartixo perdeu 71 mil camas de gelo. Gato Nego 30k. O John 34. E os maiores vencedores foram o Gela com 67 mil. O Tomzinho com 55. O Debeit, o Anderson e o Tecno com 50. E aí o Lucas Araújo fala dele. Vai recuperando aí um pouco das coisas que ele perdeu nas apostas anteriores, mano. Deixa eu pagar aqui as apostas. É isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.